Hoje estamos no município de Cambará, para estar falando da cultivar Dom Mário 64 e 63. Cultivar com grupo de maturação 6.4, podemos observar que é uma cultivar que vem chamando muita atenção desde o seu arranque inicial, também por conta da arquitetura, que favorece a questão de sanidade desse material. Com um porte bom de planta, engalha muito bem e que tem uma tolerância bem grande ao acalamento. Ficou curioso para conhecer a cultivar 64 e 63? Acompanhe a Dom Mário nas redes sociais.